Senhor presidente, deputados, deputadas, quero mais uma vez ressaltar as importantes ações do governo do estado, as importantes ações dos prefeitos frente à pandemia que estamos vivendo. Algumas atitudes tomadas por alguns prefeitos e mesmo pelo governo foi por alguns considerada até prematura, precipitada, mas numa análise de agora, desse momento, nós percebemos que elas foram extremamente úteis, extremamente importantes. Uma porque esse impacto inicial deixou um salto na população, deixou uma força maior para as mudanças de hábito, exemplo da utilização da máscara que está sendo utilizada por ampla maioria da população, além dos cuidados por grande parte também sobre aglomerações e outras situações recomendadas. Mas isso deixou também uma consequência fundamental. Deu o tempo necessário, está dando o tempo necessário, porque precou um pouco a incidência no Paraná, e deu esse tempo que o secretário de Saúde vinha insistindo e pedindo no início, que é a oportunidade para o estado se estruturar. E o estado do Paraná realmente aproveitou bem, de forma preciosa, esse tempo e organizou a estrutura hospitalar. Basta vermos aí que está prestes a ser inaugurado o hospital de Guaraguaba, o hospital de Telêmico Borba, o hospital de Ivaiporã. E além do fortalecimento dos hospitais universitários, dos hospitais regionais, como é o caso aqui na minha cidade, na nossa cidade, no D. Francisco Beltrão, onde nós temos uma excelente estrutura hospitalar, que é o Hospital Regional do Sul-Oeste do Paraná. Mas deu um tempo precioso também para o governo ampliar de forma significativa, de uma forma extraordinária, até podemos dizer, da realização dos exames. Hoje mesmo eu falava com a César e me diziam de como isso já está sendo utilizado, esta parceria inicial com o LACEN, agora também com o Instituto de Biologia Molecular do Estado. O Paraná já conta com um número bem maior de exames. Em breve, aí nos próximos dias, vai poder contar com 5.600 exames diários. Isso já sabemos da grande importância de poder testar maciçamente a população com uma espécie de pesquisa de opinião pública, acredito que dá para comparar, sabendo a realidade de todas as regiões e a média da população contaminada no Paraná. Então, fica esse reconhecimento e dizer que essa instabilidade, essa dificuldade para estabelecer um diálogo por parte do governo federal, com os prefeitos, com os governadores, a responsabilidade dos governos estaduais, a responsabilidade dos prefeitos, a responsabilidade de toda a população aumenta muito. Então, nesse sentido, acredito que estamos no caminho certo. Destacar que o governo do Estado tomou várias atitudes importantes que se verificam na área social. E aí precisamos reconhecer, foi aonde o governo federal também agiu e agiu bem. Agora, por conta de outras polêmicas, ele não consegue nem divulgar esse investimento enorme que está fazendo de apoio às empresas, especialmente na área social. Aliás, hoje começa o pagamento da segunda parcela dos R$ 600, somados às decisões do Estado e do governo federal, sem dúvida, dá uma cobertura importante nesse momento. Mas tem setores que nós precisamos ir observando e que ficaram pouca margem. Quero citar aqui o transporte escolar. Tenho sido procurado por alguns prefeitos que não têm o respaldo legal para pagar. Evidente, está parado o transporte escolar e esses transportadores, esses profissionais, precisam, muitos, pagar a prestação do seu automóvel, do seu ônibus, da sua van, precisam ter o sustento da sua família e estão tendo essa dificuldade. Então, presidente, estou apresentando, o protocolo hoje está aberto no bloco 188, aliás, 1188, para quem quiser apoiar e assinar, ficará lá até amanhã, uma autorização. Acredito que é um projeto que eu tenho total respaldo legal para fazer. Existem todos os projetos, inclusive tramitando, que preocupam-se com os transporte escolarizados. Deputado Padre Rochambach, 30 segundos para concluir. E, presidente, existem outros projetos, mas eles propõem um repasso também da área social e acredito que vai ser analisado. Mas esse é um ativo para os municípios terem esse respaldo legal para poder fazer esse pagamento. E solicito, presidente, se entender que ele tem a possibilidade para ele ter agilidade na tramitação. Obrigado. Obrigado.